Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje é desafio do jogo da memória dos emojis Se perder, paga uma renda Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Esse que é a gente, o nosso Instagram Que é Família Derline e Lima Derline Oficial Então, bora começar esse vídeo porque tá muito legal, galerinha Então vamos lá começar Vamos lá Quem vai começar? Parou ou impar? Não, eu começo Eu começo? Nossa Os dois da ponta lá, vai lá Não, é, pode ser Carinha sim e carinha sim Certo, vamos lá Carinha sim e carinha sim Daqui ó, daqui ó O segundo Por que tu não abre logo sequência? Vai, não, porque eu quero esse aqui Não, o de cima, isso Ela já sabe já, esse aqui é tramado Eu não mandei tu abrir não, viu gatinha? Você falou os dois de cima Não, eu disse só um Não, você falou esses daqui de cima Você foi gaiata, viu? Esses daqui de cima Não abra mais o que eu não mandar, viu? Senão eu vou escolher outra pedra, viu Jéssica? Você é gaiata Aê! Vamos lá, próxima Jéssica já começou acertando, galerinha Aê! Nossa! Aê! Não, errou, viu? Deixa de ser gaiata Deixa de ser gaiata Abriu do lado Não, olha ali Isso Vixe, gente Eu já abri caí Do lado, lá Isso Acertei? Não Acertei, Jéssica, acertei Tá me rolando Ei, você trocou a pedra Não era essa a língua Não, não acertou Não, não, não Abra lá Jéssica quer me enrolar, gente Eu não posso deixar E eu acertei Tá escondendo a pedra Não, você... Eu me escondo Cadê a pedra, Jéssica? A Jéssica escondeu a pedra Tá aí, mãe Aí é onde? Não Tá aqui Não, tá faltando a pedra Tá aqui Você trocou com essa Mãe, tá aqui Jéssica, você trocou? Não, tá sujando o jogo Não Mãe, olha que dupe Tá aqui, ó A gente já achou Achou Olha aqui A mamãe ganhou Vamos lá Não, agora, gente Eu que vou abrir a cara dela Com a mamãe, ela ganhou Depois eu tô abrindo a minha soça direito, tá? Vamos lá Não confio nesse teu jogo Vale, se tu que acertou É porque a gente fala que soltou as pedras Sim, o que é que tem? Vamos lá Rapidinho aí, Jéssica Rapidinho Família Lima BR É só alegria e diversão para a sua família E vem se divertir com a gente Galerinha, vai deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não deixar de receber nenhum vídeo Vamos lá Vamos lá Abre essas duas aí da ponta Deixa eu ver Beijo e graça Raiva e raiva Vamos lá Essas duas da ponta Isso, essa daí Deixa eu ver Primeiro Raiva Lé, pode abrir Gelo Raiva Olho cortado O daqui, ó Do lado Isso Gelo Lá no final lá Do gelo Não, aí não tem gelo não Pra cá, ó É, abre aí pra me ver Erro X X e X Gelo e gelo Olha aí, gente Olho piscando E esse daqui Com raivinha Não, é do nariz vermelho Ó, lá da ponta, lá Isso Olho piscando Com olho piscando Bora lá, gaiatinha Bora Errou Vamos lá Rapidinho Vamos lá Olho piscando Esse Ai, ele já abriu esse beijão Eu não vi não, tá, gaiatinha E o outro Youtube Youtube Vamos lá Fechando Fechando aqui, ó Da ponta Daqui o da pontinha Isso Com raivinha de olho Aqui o da ponta ali, ó O da ponta lá Isso Vamos lá Rapidinho Rapidinho Acertou a Jéssica Vamos lá Rapidinho Rapidinho Acertou novamente Vamos lá Mamãe Lima Não tá acertando nada Galerinha Do lado da ponta Do lado da ponta Rápido, Jéssica Isso Vai lá Rapidinho O daqui, ó Da outra ponta Não, do lado Da outra ponta Tá lá Isso Não Vamos lá Vamos lá Finalizando Finalizando Nosso jogo Vamos lá Nossa, gente E agora vai lá Na ponta Do lado É E a mamãe Lima Acertou dois Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri